Estou abrindo a porta do meu coração Entra e faz em mim morar A minha vida é toda tua, meu amado É que eu sou apaixonado Fazer a tua vontade é o meu desejo Envolver-me contigo é o que mais quero Não quero me perder por nada deste mundo Que eu sou apaixonado Minha vida mudou Minha procura cessou Eu te encontrei E fui transformado Canta pra Deus, diga! Agora soubeu Completamente inteiro E o meu coração é só amor Estou apaixonado 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 Eu estou Apaixonado Por Jesus O meu Senhor Apaixonado 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 Eu estou Apaixonado Por Jesus O meu Senhor Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu quero te perder por nada deste mundo É que eu estou apaixonado Minha vida mudou Minha procura cessou Eu te encontrei E fui transformado E fui transformado Mais um pouco Mais um pouco Diga! Apaixonado Apaixonado Eu estou Apaixonado Por Jesus Por Jesus O meu Senhor Aleluia Apaixonado Apaixonado Eu estou Apaixonado Por Jesus O meu Senhor Apaixonado Apaixonado Estou Estou Apaixonado Por Jesus O meu Senhor Me forte Apaixonado Apaixonado Aleluia Apaixonado Por Jesus Apaixonado Por Jesus O meu Senhor Me forte Apaixonado 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 Eu sou Apaixonado Apaixonado Por Jesus O meu Senhor Apaixonado 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 Eu sou Apaixonado Oh, Jesus, o meu Senhor